Bom dia, bom dia a todos, chegando aqui para o nosso décimo nono dia do desafio da gratidão. Décimo nono dia, gente. Estamos avançando bastante nesse desafio, firme e forte, né? O Wellington, a Magali, Adriano, sejam bem-vindos, Maristela. Gente, tô feliz com o dia de hoje, bom dia. Porque além do nosso exercício, Raquel, seja bem-vinda. Além do nosso exercício de hoje, tá? Eu tenho uma novidade, né? Semana passada, eu fiquei pensando muito nessa pegada de livros, né? E eu queria compartilhar com vocês um projeto que surgiu. Em primeira mão, vocês estão sendo os primeiros a saber deste projeto, tá? Eu acredito muito que o nosso autoconhecimento, né? Que a nossa expansão, a Dani tá colocando aqui muitos passos mágicos hoje, exatamente. Porque é o movimento do dia, né? E eu queria compartilhar esse passo a mais com vocês, literalmente. Gente, eu acredito muito, do fundo do meu coração, que o nosso despertar da consciência, a nossa expansão, a nossa evolução, vem do autoconhecimento, né? Tem milhares, milhares de livros incríveis nesse mundo. Milhares, gente, de livros sensacionais. E às vezes, eu tava aqui sempre querendo inventar a roda, sabe? Sempre querendo desenvolver cursos, treinamentos, né? Aperfeiçoar algo que já foi desenvolvido. E esse livro, estar aqui com vocês, estudando esse livro, trazendo a pesquisa da Ronda, né? Os anos que ela se dedicou a desenvolver cada capítulo, estudando. E aí, semana passada, isso aflorou, né? Junto com o portal, isso aflorou com muita intensidade dentro de mim. Então, tá surgindo um projeto muito legal, que envolve, inclusive, minha família, minha mãe, minhas irmãs. Vai ser um projeto muito bacana, sobre essa questão de um clube do livro, tá? E pra isso, eu olhei, né? Dei uma olhada na minha biblioteca. Eu tenho muitos livros de autodesenvolvimento, de crescimento espiritual, né? E hoje, eu já escolhi o próximo livro pra nosso clube aqui, pra esse movimento nosso de estudo juntos. Porque quando a gente estuda o livro, quando a gente ouve cada uma dessas palavras, quando a gente lê, quando a gente se conecta, e quando a gente coloca em prática, a gente aflora, a gente desperta. E muitas vezes, né? Nós estamos numa cultura no Brasil que ainda há muita dificuldade das pessoas lerem os livros, né? Ainda é uma minoria que tem acesso, né? Que tem esse despertar, que gosta, inclusive, de ler, né? E eu fiquei pensando nisso com tantos livros incríveis, por que não ser uma intérprete, né? Ou uma mediadora, ler os livros e trazer aqui pra vocês discussões, né? Exercícios que são propostos. E esse livro aqui, ó, O Monge que Vendeu a Sua Ferrari, é um livro extremamente especial. É um livro incrível. Pra vocês terem uma ideia, esse livro minha mãe ganhou de presente de Natal de uma aluna dela em dezembro de 2004. E foi bem o período que eu tava indo fazer faculdade, né? Eu tava indo morar fora, em outro estado, né? Com 17 anos, toda aquela mudança muito louca na minha vida. E minha mãe leu o livro e me emprestou. Esse empréstimo dura anos, porque eu nunca devolvi. Viu, dona Fátima? Eu não pretendo devolver esse livro, porque ele é incrível. Gente, eu nem sei quantas vezes eu li esse livro, tá? Ele é do, ó, Robin Sharma. É um escritor maravilhoso. E é uma metáfora muito linda que ele traz do Monge que Vendeu a Sua Ferrari. Então, era um grande executivo, ele era um advogado muito famoso, muito forte, né? E ele ficou muito rico, né? Ele cresceu muito, ele tinha muito sucesso, bem sucedido. Mas, um dia, numa das audiências, ele tem um infarto, né? E este infarto, que já tinha uma consciência ali de cansaço, de exaustão, de falta de propósito, leva ele numa jornada pro seu despertar espiritual. E, nisso, ele vai traçando, né, esse contato com o despertar. Ele conhece alguns monges, né? E aí, o autor vai criando ali toda uma ficção, todo um conto, mas pra mostrar essa nossa jornada. E deixar a nossa Ferrari não é necessariamente algo material. Mas o que nós precisamos desapegar na nossa vida? O que a gente precisa soltar? O que a gente precisa deixar ir pra que a nossa evolução, pra que o nosso despertar aconteça? Muitas vezes é algo material, muitas vezes é um sentimento, um comportamento, um hábito, pessoas na nossa vida, né? E esse livro, assim, ele é inteiro, cheio de passagens riquíssimas. Cada capítulo traz um ensinamento muito profundo pra nós. Então, a gente já tá indo aí pra reta final do livro da magia, né? Hoje é o 19º dia, já foram 19. Faltam ainda alguns, né? Que são 28 dias. Mas, ao terminar, eu já vou montar aqui pra gente começar o estudo desse livro, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, 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 muito. E eu espero aí que o ano de 2022 eu traga cada vez mais livros pra gente estudar juntos, tá? Eu recebi algumas sugestões, né? Recebi sugestões maravilhosas ali do Poder do Hábito, um livro super legal sobre criatividade, sobre mindset, né? Vários mesmo, super bacana. As pessoas responderam as caixinhas de perguntas, mas meditando, esse livro não saiu da minha cabeça. E apesar de não ser um livro muito popular, né? Assim, não é um livro que tá ali entre os mais vendidos da Amazon, né? Mas ele é um livro muito profundo. Então, eu quis ir na contramão. Ao invés de escolher um livro que tá aí nos rankings, eu quis escolher um livro que eu acredito que traz muita mudança interior, assim como a gente vem desenvolvendo. Ele também tem algumas sugestões de exercícios, né? É diferente um pouquinho da magia, mas eu acredito que vale muito a pena. Ele é transformador, tá? Daqui a pouquinho eu vou ler um pedacinho dele pra vocês, algumas passagens. Mas antes, vamos para o nosso exercício da magia, tá? Ontem, eu não me lembrava desse exercício, tá, gente? Sendo bem sincera, quando eu li o livro a primeira vez, eu não lembro de ter feito esse exercício, tá? Se eu fiz, eu fiz muito no automático. Eu não me conectei, tá? Sendo bem sincera. E ontem, lendo, né? Eu falei assim, puxa, olha que exercício sensacional, simples e poderoso. Mas que lá atrás, talvez no momento que eu tava lendo, no momento que eu tava vivendo, eu não sei se tinham tantos outros dias de gratidão que estavam sendo tão profundos, que eu acabei não valorizando a simplicidade e o poder que esse exercício tem, tá? Então, ela começa a passagem de hoje com uma frase de Einstein, né? E ela coloca assim, 100 vezes por dia, eu lembro a mim mesmo que a minha vida interior e exterior dependem do trabalho de outras pessoas, vivos ou mortos, e que devo me esforçar para dar na mesma medida em que recebi e continuo a receber, né? Então, essa é uma frase, é uma citação de Einstein que fazia ali 100 passos, 100 vezes por dia. Ele agradecia a dádiva de estar vivo, né? Então, ela coloca assim, olha, e hoje Einstein é a inspiração para o exercício mágico. E você vai seguir os passos dele ao trazer sucesso para a sua vida. E qual é o convite de hoje? Você vai dizer 100 vezes obrigada para cada passo. Então, você vai dar 100 passos e para cada passo dado, literalmente, você vai dizer obrigado. Então, olha como ela coloca aqui, que bacana. Deus nos concedeu a dádiva de 86.400 segundos por dia. Você já usou um desses segundos para dizer obrigada? Então, o exercício de hoje é assim, o melhor dos passos mágicos é que você pode praticar quando quiser em qualquer lugar e a qualquer momento. Pode ser pela sua casa, pode ser de um cômodo a outro, pode ser quando for almoçar ou tomar um café, pode ser quando você for levar o lixo para fora ou quando estiver indo para uma reunião de negócios, pode ser quando você for pegar um táxi, um Uber, pode ser passos mágicos quando estiver a caminho de qualquer coisa importante para você, como uma prova, um encontro, uma entrevista de emprego, um teste, ir ao médico, ir ao cabeleireiro, andar pelo parque, enfim, você pode realizar o passo mágico a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, né? Então, ela nos orienta que a gente não foque em contar os passos. Ah, dei um passo, obrigada. Dei dois passos, obrigada. Não, que a gente se concentre na palavra obrigada. Então, movimentei o pé direito para frente, digo obrigada. Movimentei o pé esquerdo, digo obrigada. Agora, ela estudou que mais ou menos, a gente leva 90 segundos para dar esses 100 passos, né? Dizendo obrigada. Porque para você estar presente ali naquela sensação. E olha que interessante o que ela coloca aqui, que eu achei bem pertinente. Não importa se você não conseguir se sentir muito grata enquanto estiver caminhando, mas eu prometo que você se sentirá feliz depois. Se você estiver deprimido, os passos mágicos farão com que você se sinta melhor. E mesmo que esteja se sentindo ótimo, eles te ajudarão a melhorar ainda mais o seu estado de espírito. Então, eu me lembro que quando eu fui fazer exercício, eu não sei, eu acho que eu fiz muito no automático, eu não prestei atenção, não me lembro mesmo, gente, de ter feito esse exercício. Passou muito batido na minha mente, né? Mas aí, eu li ontem à noite, aí hoje eu acordei cedinho e fui fazendo os passos. E foi tão gostoso estar presente. Ele sabe o estado de presença, de consciência. Dei um passo, dei outro, e obrigada, obrigada, obrigada. Eu acordei bem sonolenta, né? E fui fazendo. E puxa, fui dando aquela sensação gostosa de mudar o meu estado de espírito. Pelo simples fato de estar presente, dando mais um passo de vida, sabe? Então, pegue ali, é um minuto e meio que você vai caminhar dentro da tua casa mesmo. Não é nada, você não precisa fazer um grande esforço, mas cada passo, pé direito, obrigada, pé esquerdo, obrigada, pé direito, obrigada, pé esquerdo, obrigada. Por pelo menos aí, a sensação de 100 passos, né? Inspirado em Einstein. Olha que interessante, né? Então, Einstein, além de tudo que ele deixou, né? Pra nossa cultura, né? Pra ciência, ele também deixou essa inspiração de ser grato, né? Então, olha como o exercício é simples e poderosíssimo, né? Então, hoje pra esse domingão, domingão é um dia ótimo, porque a gente tá dentro de casa, tá mais tranquilo. Então, comece e execute esse exercício pra sentir aí a... Lembra que o nosso intuito é sentir a gratidão, mudar o hábito, estar presente, né? E eu tenho lido muito, muito sobre gratidão, muito. E muitas vezes a gente confundia a gratidão com o ser educado, né? Ah, eu recebi alguma coisa, obrigada. E a gente vem aprendendo com esse livro, com esse estudo, que a gratidão, ela é muito mais além. A gratidão é esse sentir realmente dentro de nós, independente das circunstâncias da nossa vida, né? E todo o destino, toda a caminhada começa com o primeiro passo. Então, aqui fisicamente, você vai dar o primeiro passo e agradecer, vai dar o segundo passo e agradecer. E eu acredito, como psicóloga, analisando tudo isso, né? A metáfora pra nossa mente, que é literalmente os passos na nossa vida. Ah, Karina, eu tenho um destino muito grande, eu tenho um objetivo, um sonho que ainda está muito distante. Mas pra eu chegar nesse sonho, eu tenho que dar o quê? Um primeiro passo e um segundo passo e um terceiro passo. E talvez você leve cem passos, mil passos pra chegar no teu sonho. Mas cada passo que a gente der, cada realização, por menorzinha que ela seja, pra chegar no teu sonho, na tua vida ideal, você agradece. Então, percebe que essa metáfora, ela traz a gente pra vida, pra gratidão de cada passo, porque lá atrás, a gente já conversou algumas vezes, o intuito é a gente ter um objetivo, é ter um sonho em meta, né? Lembra lá que nós fizemos já a vida dos sonhos, nós fizemos ali o comecinho, bem o comecinho, a lista do que a gente deseja, estar presente pra vida que a gente quer criar. Então, hoje é como se a gente agradecesse cada passo que a gente está dando em direção a esse sonho, né? Se vocês puderem colocar aqui no chat pra mim, como é que tem sido pra vocês? Vocês estão conseguindo executar o exercício? Às vezes a gente, né? Algumas pessoas me mandaram, achei um depoimento bem legal que uma pessoa me mandou no Instagram, falou assim, Karina, eu não estou conseguindo executar todos os dias, todos os exercícios, né? Mas eu estou fazendo, eu estou me esforçando, né? Eu nem levava a sério, ela escreveu assim, eu nem levava a sério a gratidão, o quanto a gratidão poderia ser importante na minha vida, e de repente, esse assunto caiu, né? Na minha mão comecei a assistir e estou sentindo e está tudo bem, mas coloquem aqui pra mim só pra eu ver como é que vocês estão nesse movimento, se estão conseguindo executar, se estão mais ouvindo, está tudo bem também, né? E pra gente ir pra nossa, finalizar a nossa live de hoje, porque hoje o exercício é muito simples, né? Não tem muito o que explorar dentro desta temática, mas eu queria ler só um pedacinho dessa passagem aqui pra nossa próxima leitura, porque mexeu muito comigo. Então, logo aqui na sinopse, ele coloca assim, ó, o propósito da vida é uma vida de propósitos. E aí, olha que passagem interessante, o primeiro capítulo, ele chama do despertar, que é o que a gente está vivendo na nossa era, né? E talvez tudo isso esteja mais intenso, porque há uma energia espiritual, né? Que o ano de 2022 é um ano aqui, ó, de muita transição, de muito impacto, né? Então, é o despertar. Tudo começa com o despertar. E olha que interessante, eu vou ler algumas passagens pra vocês. Estou certo de que hoje somos donos do nosso destino, de que a tarefa que foi colocada diante de nós não está acima de nossa força, de que suas angústias e armadilhas não estão além da nossa resistência. Enquanto estivermos com fé em nossa causa e uma insuperável vontade de vencer, a vitória não nos será negada, né? Então, ele começa o livro assim, né? Abrindo uma audiência, né? Ele começa, ele é advogado, ele começa com essa citação. Isso está muito ligado ao que a gente vem conversando sobre mudança, que enquanto a gente tem essa fé, essa vontade de vencer, de persistir, as coisas vão acontecendo. E é aquela famosa frase que virou clichê, né? Mas assim, a gente não recebe uma cruz maior do que a gente pode carregar. cada desafio que você, que eu, que nós estamos enfrentando na nossa vida está ligado com a nossa força e a nossa capacidade de superar, de resistir, de dar mais esses passos e de crescer, evoluir espiritualmente com tudo isso, né? Outra coisa que ele coloca, que eu achei muito interessante, que foi o que me chamou a atenção e me fez decidir por esse livro, que ele coloca assim, né? Esse é um amigo dele, o livro é escrito por um amigo dele, um assistente dele, contando a história do Julian, né? Que é esse advogado. E aí, esse amigo escreve assim, que o Julian, esse personagem principal, ele reclamava com muita frequência de que ele estava farto e cansado. E farto e cansado de estar farto e cansado. Né? Que ele tinha um entusiasmo inicial, mas que tinha sido substituído por uma melancolia mortal e que ele havia perdido qualquer propósito de vida, estava apenas coexistindo. Então, essa passagem identificou muito o que a nossa cultura está vivendo. Eu ouço muito, gente, o que eu mais ouço das pessoas é eu estou cansada. Ai, Karine, eu não aguento mais. Eu estou cansada dessa vida, eu estou cansada desses problemas, eu estou cansada das coisas não darem certo. Essa palavra cansada é o que eu mais ouço de clientes, de amigos, de pessoas ao meu redor. Estou cansada. Mas eu convido vocês a dizer assim, eu estou cansada de estar cansada. Chega de estar cansada. A vida não é para a gente sentir e carregar esse cansaço constante, diário na nossa vida, não. E quando eu li essa passagem no livro, isso mexeu muito comigo. Eu falei, é esse livro. Porque as pessoas estão cansadas, exatamente, Maristela, dessa falta de energia. Sabe quando a gente vai se arrastando e, nossa, eu estou tão cansada, eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que pagar conta, eu tenho que fazer isso. Sabe, a gente vai se arrastando nesse cansaço, mas lembra lá, a frequência, energia, quanto mais eu vibro nesse cansaço, quanto mais foco, quanto mais concentração eu dou nesta palavra, nessa energia, mais eu me conecto com isso, mais eu fico em cima disso, né? Então, em cima disso, ele vai trazendo o desenrolar, né? E aí, ele coloca assim, que um dos propósitos, dele ao longo do livro, é que ele estava determinado a descobrir quem ele realmente era e qual era o sentido para a sua vida antes que fosse tarde demais. E eu acredito nisso, gente, eu acredito que nós aqui, cada um de nós, nos perdemos da nossa essência, porque nós estamos tão condicionados na sociedade, né? A cultura vem e nos diz assim, você tem que viver desta forma, você tem que executar estes passos, você sabe, é muita cobrança social, é muita gente dizendo o que a gente tem que fazer, como a gente deve fazer, que a gente se desconectou da nossa essência. Muitas vezes, a gente tem tanto medo de ser julgado, de ser condenado, ah, eu quero tanto isso, ah, mas o que os outros vão pensar? Ah, eu não vou receber apoio. E aí, a gente deixa de viver a nossa essência, a nossa alma, a nossa conexão para seguir a maré e para seguir esses condicionamentos sociais que a gente recebe. Então, esse livro é sobre acessar a nossa essência e o nosso propósito. E o nosso propósito não necessariamente é o que se vende hoje, um propósito grande, profissional. Muitas vezes, são pequenos propósitos que dão sentido à nossa existência e que nos tiram do automático, que nos tiram do piloto. Eu uso muito aqui com vocês que é o conceito da sociedade zumbi. Sociedade zumbi é o quê? O morto-vivo, ele está ali, ele está se arrastando, ele está existindo, mas ele não está vivo. Ele está morto-vivo. E nós estamos assim, eu estava assim até poucos meses atrás, eu entrei numa maré tão desnorteada, tão zumbi, assim, não, não, tá, é mais um dia de vida. Então, eu quero contribuir com vocês e com a minha própria jornada nesse despertar. E esse livro, ele vai trazendo várias ferramentas, várias reflexões para a gente identificar o que está adormecido dentro da nossa essência, dentro da nossa alma. Quais são os pequenos propósitos que dão sentido, que dão força, sabe por que? A Maristela escreveu aqui falta de energia, né? E a falta de energia muitas vezes é falta de um propósito, é falta de uma meta. Então, se eu não tenho uma meta, algo que me motive, que me dê aquela energia, eu vou apenas executando, né? Então, quando a gente tem um desejo, quando a gente tem algo que a gente está buscando, que seja a nossa evolução, nos dá um gás, sabe? Nos dá uma energia para algo, né? E é isso que a gente vai trabalhar. Uma última passagem aqui que eu quero ler para vocês, tá? Olha que interessante. Deixa eu só achar aqui, ó. A generosidade real em relação ao futuro consiste em dar tudo para o presente. Olha essa frase. A generosidade real em relação ao futuro consiste em dar tudo para o presente. A minha vida se tornou muito mais simples e significativa quando deixei para trás a bagagem do meu passado. No momento em que parei de passar tanto tempo correndo atrás dos prazeres da vida e comecei a apreciar os pequenos momentos, observar as estrelas dançando em um céu iluminado pela lua ou aproveitar os raios de sol de uma gloriosa manhã de verão. Eu aprendi a estar vivendo no momento presente. Então, a maior generosidade com o futuro é estarmos aqui agora. Porque o meu futuro é construído no hoje. A vida que você está levando hoje foi construída lá no teu passado. Então, está na hora da gente escolher desapegar de comportamentos, de dores, de sofrimentos, de postura. Eu não sei qual é a tua Ferrari. Eu não sei. Só você sabe. Você e o nosso criador sabem qual é a Ferrari que você tem que desapegar. qual é o problema, a dificuldade, a dor, o sofrimento. O que está ainda constante na sua vida que você quer soltar para viver uma vida mais leve, mais abundante. Mas a gente vai descobrir junto. A gente vai cuidar junto. A Maison Visu está aqui que é conduzida pela Roberta. É um espaço maravilhoso para quem é daqui de Americana. Eu atendo ali com eles. Então, é uma visão bem diferente. É um spa que tem um conceito muito humanizado porque cuida do nosso físico e cuida da nossa alma. Esse olhar integral, esse olhar holístico. E eu tenho muita alegria de atender presencial ali com eles. E agora, deixa eu ler vocês colocando aqui. Olha que bacana. O Wellington colocou que ele está conseguindo sim realizar os exercícios e que está sendo muito bom os resultados que todos os dias ou enquanto ele está assistindo a live ou até mesmo quando acaba ele já faz o exercício. A Roberta está colocando como é mágico substituir a reclamação pela gratidão. É transformador, Roberta. É o que a gente vem conversando aqui diariamente há 19 dias seguidinhos com muita disciplina, com muita constância sobre soltar a reclamação, soltar o julgamento, soltar a crítica e agradecer por cada situação que a gente tem na vida. Por cada situação. Seja ela positiva ou seja ela desafiadora para nós. A Magali também está colocando que está conseguindo fazer os exercícios e que os resultados estão sendo muito bons. Como os antigos diziam, cada um tem o que consegue carregar exatamente sobre a nossa cruz. Cada um tem o que veio para evoluir. Então a cruz, o desafio que você enfrenta, você consegue carregar, você consegue. Lembra lá da bendita crise que eu trouxe para vocês. A bendita crise é o nosso despertar. Então a gente não escolhe, cadê minha pedra? está lá no quarto. A gente não escolhe. Qual é a escolha? Segurar esse sofrimento, segurar essa cruz ou soltar. Porque a gente tem aqui o poder de escolha diário. Então ao invés de eu escolher reclamar, lamentar, julgar, criticar, eu escolho respirar e dizer assim, gratidão por esta crise. Bendita crise que está contribuindo para o meu despertar, para um bem maior e que vai me levar para algo transformador. Legal, a Kelly, nossa Kelly, eu tenho visto você aqui, gratidão, fazia muito tempo que eu não via você. Eu atendi o filhinho da Kelly, quando ele era bem pequenininho, já está um moço, um homenzinho lindo. E ela está colocando que também está conseguindo fazer os exercícios e se sentindo muito bem e feliz por essa oportunidade. A Raquel colocando minha vida mudou muito com as lives e os exercícios. Eu fico muito grata, gente, muito grata mesmo, porque ele coloca uma última passagem aqui. Olha que lindo que ele coloca da missão dele e eu me conectei muito e por mais que eu tenha negado esta missão por muito tempo, por medo desta grande responsabilidade, porque como dizia no filme lá do Homem-Aranha, por trás de um grande destino vem grandes responsabilidades. Esqueci como é que era, tentei lembrar a frase do filme, mas assim, a responsabilidade de estar aqui com vocês, de conduzir um conteúdo, é um grande desafio. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa que está aqui falando, o treinador, o psicólogo, enfim, o palestrante, o nome, o mentor, a pessoa que fala, que leva o conteúdo, ela entra num papel, numa postura que as pessoas esperam que nós sejamos perfeitos, que nós sejamos assim, puxa, se eu estou ensinando sobre isso, eu tenho que ser perfeita. E quando eu fiz o movimento esse ano de dizer assim, não, eu vou para o online, eu vou contribuir a minha missão e eu vou mostrar para todo mundo que por ser imperfeita há a real conexão. Porque eu digo aqui para vocês as minhas falhas, meus medos, olha, consegui fazer exercício, não consegui, vamos lá, vamos tentar, porque eu quero mostrar para vocês que até as pessoas que estão aqui falando sobre conteúdo são humanas e humanas somos imperfeitos em busca desta evolução. Então, assumir essa missão de estar aqui diante de vocês, de alma lavada, de cara limpa, é poder dizer assim, pô, eu falho para caramba, eu estou em evolução, estou aperfeiçoando, mas estou aqui com vocês descobrindo junto. E aí, ele coloca assim, que estava cansado de viver como se ele estivesse em um longo treinamento para um ataque aéreo. Foi quando ele percebeu que a missão dele era servir aos outros e de alguma forma contribuir para tornar este mundo um lugar melhor. então agora eu sou simplesmente um homem que encontrou a sua alma e isso mexeu muito comigo e tem mexido muito comigo desde que começou esse ano. Se Deus me deu um talento tão grande que é a comunicação porque eu sei que eu tenho muita facilidade de comunicar, de transmitir ensinamentos, por que eu vou deixar guardado na gaveta? É como se o universo dizendo assim, puxa, eu te dei um presente e você não está usufruindo e todos nós recebemos um presente todos nós todos nós o presente que Deus me deu me dá essa capacidade de estar aqui com vocês levando este conteúdo contribuindo para este mundo melhor talvez o presente que você tenha seja uma escuta você tem uma capacidade de escutar o outro e acolher talvez o teu presente seja um grau numérico tem tanta facilidade de análise de números que você monta uma estratégia talvez o seu talento seja o humor por com muita leveza você conta ali algumas piadas que deixam um ambiente leve quando a gente descobre a nossa essência esse talento que cada um de nós tem e muitas vezes a gente não dá valor no nosso talento porque ele é tão natural ele é tão integrado a nós que a gente nem repara como um talento mas será? é tão natural? e sim todos nós temos um propósito todos nós gente temos um propósito de descobrir a nossa essência o nosso talento esse dom esse presente que nós recebemos e com este presente contribuir para um mundo melhor e que seja contribuir no teu lar com o teu filho com a tua família com teus pais você já está contribuindo para essa corrente do bem para essa continuação lembra lá vai ser mantra para nós Deus ele descansou no sétimo dia porque ele confiou em nós para continuarmos a sua criação então acessar o nosso despertar é isso é acessar estes propósitos que há em nós e quando eu evoluo quando eu me curo isso reverbera em todos ao meu redor em todos ao meu redor então gente para ir encerrando o nosso domingão nossa live de hoje a ideia é você pegar ao longo do dia pegar um minuto e meio dois andar e cada passo que você der você diz obrigada dei um passo obrigada dei dois passos obrigada o teu cérebro a tua alma vai entender que cada passinho na tua jornada é importante cada passo por menor que seja esse passo ele é importante então dê passos mágicos sinta essa energia tomando conta de você pega agora na hora que terminar a live não vai levar dois minutinhos para você fazer o exercício de hoje pega a sua cruz e siga-me disse Cristo exatamente então essa cruz pode estar um pouco pesada agora pode estar desafiadora mas toda a cruz como nós começamos a live de hoje toda a cruz ela é parte da tua evolução é a tua bendita crise e você dá conta de carregar eu tenho certeza disso e vai ficando mais leve conforme a gente vai aceitando a gente vai desapegando e essa jornada vai ficando mais leve com um passinho de cada vez um passinho de cada vez e gente eu não sei vocês mas as vezes eu esqueço de fazer de enumerar as bênçãos as vezes eu acordo e já estou tão no exercício do dia que já teve vários momentos que eu esqueci de enumerar as minhas bênçãos que é o primeiro dia você acordar e enumerar num caderno pelo menos 10 bênçãos pelas quais você é grato então o que eu tenho feito quando acontece esse esquecimento ah eu lembrei na hora do almoço eu pego meu caderno paro ali alguns minutinhos e anoto escrevo as minhas bênçãos já teve dia de eu chegar a noite eu estar indo deitar e falar assim caramba não anotei porque está tão as vezes na mente porque eu estou agradecendo o tempo todo mas assim é muito importante colocar no papel como esse compromisso com você então as vezes termina o dia eu estou indo deitar eu pego meu caderno pego a pedra mágica e faço nossa gratidão e vou escrevendo 10 motivos pelos quais eu sou grata para estar presente se a maior generosidade com o futuro é vivermos o presente é darmos tudo para o presente é para o hoje é para o agora é para esse estado de plenitude de presença né então essa é a mensagem que eu tinha para hoje eu agradeço muito mas muito mesmo gente que pleno domingo 8 horas da manhã vocês estão aqui firme e forte acompanhando esse processo essas lives então eu agradeço de coração desejo que o domingo de vocês aí seja um dia abençoado de muita transformação e agradeço pelo relato de vocês aqui fico muito feliz por vocês estarem conseguindo executar os exercícios né porque é aquilo que a gente sempre conversa um jogador de basquete só aprende a jogar praticando então a gente só evolui colocando a mão na massa fazendo os exercícios mesmo que seja no nosso tempo do nosso jeito mas se permitindo um passo que é a metáfora de hoje um passo de cada vez para cada passinho eu dou obrigada então fiz o exercício hoje obrigada não fiz amanhã porque não estava bem ok respeite o seu tempo mas no dia seguinte levante e faça vá respeitando o teu movimento então gratidão gente nós vamos encerrando por aqui e um domingão aí muito lindo e abençoado para todos vocês viu um grande beijo e amanhã segundo ano estamos aqui firme e forte às oito horas da manhã para a nossa live viu até amanhã gente